Música Lote número 23 de leilão Zafira Confort K245 11.800 eu tenho de oferta 11.800 eu tenho por enquanto de oferta Não mais 11.800 eu tenho A maior oferta por 12.000 12.000 reais eu tenho 12 Zafira 245 Confort em leilão 12.000 reais eu tenho de oferta Não mais e 200 12.000 e 2 eu tenho A oferta por enquanto é o lote número 23 na tela Zafira Confort 245 em leilão 20.000 e 6 Oh perdão 12.600 É o louco 12.800 12.800 é é meu 12.800 eu tenho de oferta Não mais 12.800 eu tenho A oferta por enquanto 12.800 Quem arredonda Quem me dá 13.000 Já tenho e vou vender Dou-lhe uma 13.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e duzentos Dou-lhe uma 13.200 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e quatro 13.400 eu tenho E se não mais e seis 13.600 eu tenho e vou vender Dou-lhe uma 13.600 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 13.600 reais É venda 16.500 reais A maior oferta por enquanto Quem dá mais 16.500 17.000 17.000 eu tenho de oferta Quem dá mais 17 A maior oferta E 500 17.000 eu tenho 18.000 eu tenho 18.000 A maior oferta por enquanto 19.000 19.000 no Logan 19.000 reais de 500 19.500 20.000 20.000 reais eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 20.000 Logan 16.000 de leilão A maior oferta 20.000 reais eu tenho Por enquanto Não mais 20.500 eu tenho 20.500 eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional Dou-lhe uma 20.500 eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional Dou-lhe duas 21.000 21 mil reais eu tenho E estou pegando o condicional Dole uma 21 mil reais eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional Dole duas 21 e 500 22 mil 22 eu tenho de oferta 22 eu tenho ainda Condicional Dole uma 22 mil reais eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional E 500 22 e 500 eu tenho A maior oferta por enquanto 22 de 500 eu tenho E se não mais é condicional Dole uma 22 de 500 eu tenho de oferta 23 mil 23 eu tenho A maior oferta e vou vender Dole uma 23 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e 23 mil reais É venda 27 mil reais eu tenho da Betinha 27 mil e 500 é oferta por enquanto Ford K SE 1.5 Sedan 18 ou 19 28 mil reais eu tenho por enquanto 28 e ainda mais 28 e 500 eu tenho de Curitiba 28 e 500 eu tenho 29 e 500 é da Betinha 29 e 500 eu tenho 30 mil 30, 30 mil, 30, 30 mil Catalão em Goiás mandando oferta É filé bonito Ford K SE 1.5 Sedan 18 ou 19 30 mil reais eu tenho por enquanto 30 e autorizou eu vendo Dole uma 30 mil reais eu vou vender 30, 30 mil, 30, 30 mil Oferta e se não mais de 500 Dole uma 30 mil e 500 eu tenho por enquanto No K 30 mil e 500 é oferta Se não mais eu vou vender Dole duas É o lote número 31 E 30 mil e 500 reais Da Betinha Vendido Betinha Lote número 32 Ideia Atractive 1.4 13 e 13 Embregão Tá na passarela Eu tenho uma oferta do Alexandre de São Paulo 18 mil e 500 reais É oferta por enquanto No Ideia 18 e 500 é oferta por enquanto E quem dá mais? E tá bonito 18 e 500 é uma oferta por enquanto 18 e 500 19 mil 19 mil reais É oferta por enquanto 19 Ideia Atractive 1.4 13 e 14 e 500 é do Felipe 19 e 20 mil 20 mil reais eu tenho do Vezinho 20 e 20 mil 20 e 20 mil 20 e 20 mil E quem dá mais? O lado esquerdo tá bacana E o lado direito também Tem um martelinho na porta traseira 20 mil e 500 reais eu tenho por enquanto 20 mil e 500 20 mil e 500 eu tenho É o Tata Cláudio de São Paulo Mandando oferta Tata? Do Luma? Tata Cláudio 21 mil 21 e 500 eu tenho por enquanto É de Santo André 21 e 500 eu tenho por enquanto 21 e 500 ideia Atractive 1.4 13 e 14 do Luma 21 e 500 eu tenho por enquanto 21 e 500 a oferta E quem dá mais? 21 e 500 eu tenho por enquanto 21 e 500 a oferta 21 mil e 500 reais eu tenho 32 e um lote Empregão 22 eu tenho 22 mil reais a oferta por enquanto E 500 é o assunto de São Paulo 22 e 500 eu tenho 22 e 500 a oferta por enquanto Quem dá mais? 22 e 500 eu tenho E vou acudir como lance Condicional 23 e 500 eu tenho por enquanto Tata Daudio 23 mil reais eu tenho por enquanto 23 no IDEA E se não mais é condicional Tá bonito hein? Do Luma? 23 mil reais eu tenho E 500 No de Carapigua 23 e 500 eu tenho E se não mais é condicional Do Luma? 23 e 500 é oferta por enquanto 23 e 500 E se não... Vou vender? Se autorizou vendo Do Luma? 23 e 500 eu vou vender 23 e 500 eu tenho 23 e 500 E se não mais eu vou vender Do Luma e duas E 23 mil e 500 reais E quatro 24 mil reais do Luma 24 mil reais a oferta por enquanto Do Tata 24 eu tenho 24 E se não mais eu vou vender Do Luma e duas 1.4 atratividade E vou vender Do Luma e duas 32 é o lote E 24 mil e 500 reais Vendido Lote número 33 Gol T.L 17 e 18 Tá na passarela O quarto porteira Eu tenho uma oferta De 25 mil e 500 reais A oferta por enquanto 25 e 500 eu tenho por enquanto E quem não mais? 26 é do Corgo 26 eu tenho do De Muzambinho, Minas Gerais 26 mil reais a oferta Por enquanto Quem não mais? É o lote número 33 Gol T.L 17 e 18 26 mil reais eu tenho por enquanto 26 e oferta Do Luma Quatro porteira 26 eu tenho por enquanto De 500 26 e 500 eu tenho Do Arsinei 27 mil reais É do Corgo 27 mil reais Do Luma 27 mil reais a oferta Por enquanto Quatro porteira O gol 17 e 18 E 500 28 mil 28 mil reais eu tenho por enquanto 28 do Luma 28 mil reais a oferta Por enquanto E 500 28 e 500 é de Goiânia 29 mil eu tenho de Muzambinho, Minas Gerais 29 mil reais do Luma 29 mil reais a oferta Por enquanto 29 29 eu tenho por enquanto Mesã 29 mil reais Tô pegando o lance condicional Do Luma 29 mil reais a oferta Por enquanto De quem dá mais 29 mil reais eu tenho Se não mais é condicional Pode vender? Se autorizou o vendo Do Luma Eu vou vender Tá indo pra Minas Gerais 29 mil reais Eu tenho por enquanto 29 e se não mais Eu vou vender Dole duas E 29 mil reais Vendido Lote número 35 Empregão O Natrativ 1.0 1616 Empregão Eu tenho uma oferta De 18 mil e 500 Já Eu tenho por enquanto No quarto porteira 18 e 500 Eu tenho por enquanto 18 e 500 19 mil 19 é da Soninha 10 De São Paulo 19 mil reais E 500 19 e 500 A oferta por enquanto É o lote número 35 É o lote número 35 É o lote número 35 Uno Atrativ 1.0 1616 E vou vender Dole uma Autorizou o vendo 23 mil reais Eu tenho por enquanto 23 oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 23 mil reais Vendido Tchau Tchau Tchau